Pia de retumba, hotel asa, ui Quero aqui saber quem é a verdadeira rainha de cabina Gavi News, sente, ui Que aí leva, ui, xê Babilton, DJ, toca, ui Que aí leva, ui, xê Muitos tentaram, não conseguiram, coroa não é pra qualquer dia Agora quem manda a cabina, é Mia G Quem comanda a cabina, é Mia G A dona de cabina, é Mia G Quem comanda a cabina, é Mia G A dona de cabina, é Mia G Quem manda a cabina, é Mia G Quem manda a cabina, é Mia G A dona de cabina, é Mia G Quem comanda a cabina, é Mia G De nunca, DJ, lê, ui Entraba rapazas mudas, ou senhoras confundidoras Imaginares nunca dão nada Todas famícias são seguidoras, ou sua voz é própria aspiração Até aquele palhaço, armada em bagulhudo E aquela tipo adutor E vocês que nunca dão nada, formam dupla, burros e palhaços Todos catatos, todas catatas, copos bem gatos, tipos são vagres Olha a traseira, você da frente, saia da frente, não me frefente Eu sou penente, bem diferente, vim de repente Me me faz, vocês terão ligues Me rompei, a estrada tá livre Sala fresca, lá bem podre Mas querem se tudo nada é rarrinha Mas quem foi que te corrorou? O teu agente, o teu bungley A cabina só tem uma rainha, se tem outra só dá-se mentir Armada que é mãe velha, mal educada, confortadora Vou te educar, vestido da guichaça Já se concentra, quem vai levar? Moroto Não nos paga nas atividades, sou uma emoção pra aparecer Vai ver a guarda e sem vergonha, paga mesmo pra ser publicada Tentaram fechar minhas vías, Deus abriu, mandou cafinhos Esse Cota pra mim é venga Quem se legaça me procura Otawasa depois daqui Quero falar com o Cota Cibê Demônio sou eu Única vez Tá declarada Rainha Muitos tentaram, não conseguiram Coroa não é pra qualquer dia Agora quem manda a capita? E a Tia D? Quem comanda a capita? E a Tia D? A dona de capita? E a Tia D? Quem comanda a capita? E a Tia D? A dona de capita? E a Tia D? Quem manda a capita? E a Tia D? Quem manda a capita? E a Tia D? A dona de capita? E a Tia D? Quem comanda a capita? E a Tia D? Redumba! E a Ilewee! Gavin News! Projeto Cuiúio! Xete! Redumba! Tá mais do que confirmado Que a Bia G é a verdadeira rainha A Tia D? A Tia! A Tia D? A Tia D? Foi tendo à Bia G! A Tia D? A Tia D? Agora quem manda a capita? A Tia D? O que tem? A Tia D? Quem manda a capila? A dona de capila Quem comanda a capila? Em B.A.D. De duva! Dei, leu! Atomagia Music